Dia das Mães está chegando, né? E a Santa Lola está com uma variedade incrível em todos os estilos de calçado para agradar a todos os tipos de mãe. Tem muita coisa super bonita que chegou esta semana, mas como nós estamos na véspera do Dia das Mães e é uma data muito especial no Brasil inteiro, durante toda a semana, até no sábado, vão chegar novidades. Então, se você vier aqui todos os dias, todos os dias chegam peças diferentes. Quero começar mostrando para vocês essa linha de Birk que acabou de chegar, que é o mesmo modelo e veio em três cores. Olha que peças super bonitas. Bonita, né? Diferente e confortável. E aí, nós temos essas peças também aqui no dourado, no espelhado. Olha, para quem gosta de peças espelhadas, essa é uma perfeita opção. Ou a gente tem essa linha de tamanco, que também chegou agora, que é no dourado, mas é num dourado envelhecido, fosco. Uma coisa meio envelhecida, né? E aqui embaixo, nós temos essas slides também, nessa proposta de três cores, que é uma linha básica, mas com charme. Aqui do lado, de novo, nós temos a Birk. E aí, em duas cores, numa peça mais discreta. Aqui, nós temos esse chinelinho também com nó. Olha que coisa bonita. Lindo, né? E aqui, nós temos toda uma família em dourado. Olha, olha essa peça, esse mocassim. E aí, nós temos essa outra peça aqui no preto e no dourado, com a biqueira dela toda no dourado e o solado dela em borracha. Aí, nós temos ainda, falando das famílias douradas, essas duas opções aqui em dourado. Esse é um cobre, o dourado mais claro. E aqui, nós continuamos com os mocassins. Olha só essa peça. Olha a maciez disso aqui. Essa peça veio nesse dourado e no preto. Aqui, nós temos as Birk, de novo. Essa toda no preto e essa com palha. E do lado, a gente tem aquela proposta do dourado, que eu mostrei pra vocês agora há pouco, noutra peça, que é mais craquelado. Nessa mesma proposta do craquelado, a gente tem essa sandália também. Olha só. E aí, se você quiser, tem o chinelo nessa mesma proposta. Olha isso. Sempre no mesmo material. Esse material veio muito forte agora pro Dia das Mães. E aqui, nós temos essas outras duas opções. Olha só. No prata, espelhado e no dourado. Você viu quantas opções nesses tons de prata e dourado que a gente recebeu? Também a gente tem essa peça aqui, que é uma peça que tá se usando muito, esse tipo de calçado. Esse salto baixinho e bico fino com laço. Essa é uma peça super bonita que acabou de chegar. E as opções de bolsa, a variedade, é uma coisa incrível que você vai encontrar. Nós selecionamos essas peças pra te dar um spoiler aí do que vem por aí. Mas se você vier na loja, você vai ficar impressionado com a variedade e a quantidade de peças diferentes. Como eu disse pra vocês, sem contar com a variedade de bolsas. Pequena, média e grande em diversos materiais. Então não deixe pra depois, venha, se antecipe, faça suas compras e deixe a mulher da sua vida mais feliz ainda no Dia das Mães. Tchau! 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 Tchau!